Uma canoa afundou e quatro pessoas morreram em Itacoatiara, entre elas uma grávida de três meses. A repórter Mariana Rocha traz os detalhes. Mariana. Olá Marcela, segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma embarcação do tipo Rabeta, que é uma espécie de canoa movida a um pequeno motor, saiu aqui de Manaus com destino a Itacoatiara, uma comunidade indígena de Itacoatiara. Próximo à comunidade, a embarcação naufragou. Não se sabe ainda se ela simplesmente virou ou se bateu em algum toco, em alguma madeira, o que é comum nos rios da nossa região. Homens do Corpo de Bombeiros aqui da capital e também homens do Corpo de Bombeiros lá de Itacoatiara fizeram as buscas e hoje encontraram os quatro corpos, as quatro pessoas que estavam desaparecidas, infelizmente morreram nesse naufrágio. Entre elas, uma jovem de 19 anos que estava grávida de três meses. A jovem é Francilene Andrade da Cruz. Também foram encontrados os corpos de Joel da Cruz, Lucas Fernandes, Newton dos Anjos, de 23 anos. A gente tem um outro caso também de um rapaz, Simon Araújo, de 15 anos, que está desaparecido desde a segunda-feira. Foi em Anori, no interior do Amazonas. O jovem morava ali na comunidade Paraná do Anori e ali próximo nadava em um igapó com os amigos. Era um momento de lazer com os amigos quando ele desapareceu. Os amigos que estavam com Simon disseram ao Corpo de Bombeiros que ele deve ter sido vítima de um jacaré, porque minutos depois que o jovem desapareceu, o animal foi visto ali nas águas desse igapó, próximo à comunidade rural Paraná do Anori. Os bombeiros aqui de Manaus estão no local fazendo as buscas aí, a Simon. Agora, o grande problema, Marcela, é a profundidade, cerca de oito metros, e principalmente a falta de visibilidade no local. Os homens do Corpo de Bombeiros nos informaram que lá no igapó as águas são repletas de galhos, de vegetação, o que realmente dificulta a visibilidade, mas as buscas continuam no local. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. E uma audiência para debater a implantação do Uber na Câmara de Manaus foi marcada por muita confusão. Mototaxistas e taxistas são contra e querem impedir o novo serviço. O Uber chegou em Manaus há uma semana e, de cara, a maior parte da população apoiou. Tem táxis que querem cobrar muito caro. E do jeito que está a crise, gente, tem que ter sim. Tem que ter outra coisa também para o povo, né? Não só o taxista, porque do jeito que está, não deve continuar, né? O assunto é polêmico. Mototaxistas e taxistas são contra o Uber aqui em Manaus. Por isso, uma audiência pública foi realizada aqui na Câmara Municipal para discutir a situação. Foi uma discussão quente. O vereador Chico Preto, do PTN, que propôs a audiência pública, foi vaiado. Tem o direito constitucional, seu presidente, de escolher. Em seguida, no discurso, defendeu o Uber. E o que cabe à prefeitura? Cabe aqui em Manaus o que foi feito em Vitória, no Espírito Santo. A prefeitura de Vitória fez o conjunto de regras chamado decreto, regulamentou e disse que quem quiser fazer o Uber em Vitória, está aqui as regras. Membros do sindicato dos taxistas contestaram. Meio de transporte, eu posso usar uma bicicleta, eu posso usar um cavalo, eu posso usar uma carroça. É um meio de transporte. É o que está lá, o que eles alegam. O transporte como serviço, ele tem que ser legalizado. O vereador François Matos, do PV, é autor de um projeto de lei que quer regularizar o Uber na capital. O que nós vamos discutir agora é a regulamentação em Manaus, mas é um princípio jurídico que aquilo que não é regulamentado não é ilegal. O projeto de lei 017 de 2017 está na Comissão de Constituição e Justiça e se passar, vai para a Comissão de Transportes da Câmara, mas os próprios parlamentares estão divididos quanto ao assunto. Quero um representante do Uber, da empresa que é dos Estados Unidos, que está instalada em São Paulo, cadê esse representante na casa? Para dizer, cadê o alvará dele na nossa cidade? Aqui em Manaus, existem 4.042 taxistas e 150 pessoas atuando como Uber. Hoje, a audiência foi apenas para discutir o assunto. Por enquanto, a situação continua da mesma forma. Representantes da empresa que administra o Uber dizem que o serviço é legal. 280 mil pessoas já sacaram o abono salarial aqui no Estado, mas ainda tem muita gente que não sacou o benefício porque simplesmente não sabe que tem esse direito. O benefício é no valor de um salário mínimo para cada trabalhador. Até agora, no Amazonas, já foram pagos 340 milhões de reais de abono salarial. E quem ainda vai sacar o dinheiro já sabe o que fazer. Deixar depositado, com certeza. Na poupança rende muito mais do que você gastar. Este ano, quem tem direito a receber o abono salarial ou conhecido PIS são todas as pessoas que trabalharam em 2015. Mas é preciso que estejam cadastradas no PIS há pelo menos cinco anos, ter trabalhado com carteira assinada no mínimo um mês durante 2015 e ter recebido até dois salários mínimos por mês. Também é necessário que o empregador tenha informado sobre os registros do trabalhador ao Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 280 mil pessoas que trabalharam em 2015 já sacaram o abono salarial. E apesar disso, mais de 22 mil beneficiários ainda não retiraram o dinheiro. E esses trabalhadores devem ficar atentos, porque o prazo para sacar o benefício é só até o dia 30 de junho. Aqui no estado do Amazonas, em torno de 22 mil pessoas que têm direito a receber e não receberam esse benefício, que é no valor de um salário mínimo. Então, no momento de crise que a gente passa, de dificuldade financeira, é um valor considerável que o trabalhador tem esse direito e não vem receber. E um dos motivos é mesmo porque muita gente ainda não sabe o que é o abono salarial. Não, não sei o que significa abono salarial. É o que eu saiba é o décimo. E quem não for sacar o dinheiro até o dia 30 de junho vai perder o benefício. As pessoas que não sacaram, ou que não sacarem até 30 de junho, perdem o direito. O valor que está estabelecido e reservado para esse fim vai ser revertido ao FAT, ao Fundo de Amparo do Trabalhador. Quem ainda tiver dúvidas sobre o PIS deve procurar o Ministério do Trabalho, ir nas agências da Caixa Econômica, ou acessar o site www.trabalho.gov.br. Policiais militares se reuniram em uma corrente do bem. Eles fazem uma campanha para ajudar um menino de 11 anos que precisa passar por um tratamento com células-tronco na Tailândia. Para a família de Brian, a chance de cura do menino está no outro lado do mundo, na Tailândia. A medicina lá é mais avançada que aqui. Então, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu não sei porquê, mas eu creio sim que vai dar certo. Já chegamos até aqui. Não é possível que... Não acredito que seja o final daqui adiante. Brian Rodrigues, de 11 anos, sofre com duas doenças desde que nasceu. A hidrocefalia, quando a pessoa tem acúmulo de líquido no cérebro, e a mielomeningocele, que é uma má formação na coluna. O transplante que ele precisa fazer de células-tronco custa 100 mil reais, fora os gastos com estadia e passagens aéreas. Até agora, a família só conseguiu 12 mil reais. Isso depois de muitas divulgações nas redes sociais. Veio, sim, a expectativa de que a gente ia conseguir rápido, sabe? Mas a realidade não foi essa. A gente já está há alguns meses, desde junho do ano passado, na campanha. E até então a gente conseguiu 12 mil reais apenas. Então, não é o suficiente. Depois de várias tentativas de arrecadar dinheiro na internet e entre amigos, a história do menino Brian comoveu os policiais militares. Eles tiveram a iniciativa de organizar uma feijoada beneficente. E a expectativa é que agora sim a arrecadação dos 150 mil reais seja mais rápida. A gente já está com dois meses de campanha, muita correria. A gente está pedindo ajuda das pessoas, comerciantes, dos nossos irmãos policiais também, que estão ajudando muito a polícia militar. E a gente já está com dois meses, a gente já conseguiu muita coisa e a gente quer finalizar com uma feijoada no dia 21 de abril. A ação solidária é divulgada pelo Facebook nas páginas do Brian e da Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Brindes também são arrecadados para a realização de bingos no dia da feijoada, que já é esta semana. Vai ser sexta-feira que vem agora, dia 21 de abril, um feriado de dia de tiradentes, lá na Associação dos Oficiais da Polícia e do Bombeiro Militar, no Aleixo. Enquanto todo esse trabalho de divulgação é feito, o Brian leva uma vida normal, sempre alegre, sorridente, brincalhão, mas o menino quer só um pouquinho mais. Você vai voltar andando? Eu vou! E a sua cadeira de rodas? Vai ficar! Vai ficar, né? É. Vai ficar! Os interessados em fazer doações e participar da feijoada podem entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela. Vamos ajudar. O Jornal em Tempo Alta amanhã. Até lá! O Jornal em Tempo Alta amanhã. 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 Tchau. Tchau.